Obrigado! Agora vamos lá pro... Não! Ah, vai mostrar logo a votação da internet! Vem cá, Rony Max! Vem cá, Rony Max! Vem cá, vem pra cá, Rony Max! Vem pro centro aqui, por favor! Isso, vem aqui! Então, mediante aqui a votação, mostra... Põe a tela aqui, é... Não só liga o dedo... Mediante... Me explica aqui como é que é esse negócio aí, essas cores, fala! Aqui, é... A Fernanda, representada pelo azul... A Ana Carolina, é... Pelo verde, né? Vermelho... É... A Hilary, pelo laranja... E Laurijane, pelo verde! E aqui o gráfico geral... Dando público de 41% Pra Hilary! Aê! Os aplausos... Para Hilary! Agora vamos pro segundo lugar! Também tem o segundo lugar na web! Vem cá, vem cá, ô dedo! Mostra aqui, o segundo lugar! O segundo lugar! Com... 37,5% Ana Carolina! Pronto! Primeiro e segundo lugar! Pela internet! Agora aqui também é primeiro! Também! Também! Olha! Então, aqui vocês... Já repassaram o resultado pra ela? Lá? Olha! O total de pessoas que acessaram lá o site... Tem o total aí? 4.528 votos! Rapaz! Olha aí! 4.528 votos! Só essa hora aí! Foi muito voto, meu irmão! Olha! Oi! Foi menos de uma hora de relógio! 4 mil pessoas aí! Acessaram o site aí e votaram! Como é que é? Ah, vocês vão falar! Então tá... Cadê o outro microfone? Tá aqui! Meu amigo Cleiton Correia é com você! Beleza! É, então vai ter primeiro e segundo lugar, não é isso? É, então é melhor ainda, né? Porque como tá muito difícil... Pelo menos fica melhor ainda! Foi dois! Ó, quem é Fernanda? Fernanda é... Laura e Jani? A de lá? Hilary? Aqui? Carol? Todas mandaram muito bem! Mandaram muito bem mesmo! A Hilary, ela... Eu me senti no devolvo mesmo, cara! Da Globo! Impressionante! Tem um timbre excelente! Ela vai precisar uns graves mesmo lá embaixo, cara! E manda nos agudos muito bem! Muito bem mesmo! Eu tenho fé, né? A Fernanda, aqui, ela tem gente já de cantor assim, ó! Tem... Pinta de artista mesmo! Tem um timbre também muito bom! A música, ela... 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 Influi muito na hora de... 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 De a gente votar! Entendeu? Tu cantaste... Foi... Beija Flow, né? É uma música linda também, né? É... Agora, a Hilary, ela cantou... Uma... Uma música... Internacional... Meio jazz, meio blues... Eu nem conhecia essa música, mas... Mas é muito linda, cara! Muito linda, ó! Muito linda mesmo! A... Que ela cantou... Ela... Lavijane, ela cantou... Inves de Sangalo, né? As duas músicas... O Poço Nacional, ela cantou... Inves de Sangalo... E a... Carol... A Carol... Ela cantou... A Titanic... A Titanic, né? A música do filme Titanic... Caraca, tá difícil aqui, ó! A... A primeira... É... Sem dúvida, a Hilary... Eu já... Não tomou o voto... É pra ela! É... É... É justo, né? Não tomou... É justo! Isso aí é justo! É... O meu voto pra segunda... Vai pra Fernanda! Muito bem! Aí foi o Cleito Corrêa... Produtor musical... Entende do assunto... E aí eu tenho certeza que a vencedora... Será produzida essa música lá no estúdio dele, né? Porque na baixada aqui é ele... Que comanda aí... Eu falo bem por conta própria, né? Parabéns, Cleito! Vamos lá, minha amiga! Adriana! É com você, minha amiga! Fica à vontade com os comentários! Bom, eu queria parabenizar primeiro a todas elas, né? Que cantaram belíssimos... E... Só que assim... Eu julguei muito assim... Voz e presença de palco, né? Eu acho assim que a Fernanda... Ela já parece ser assim... Uma pessoa já... Né, Cleito? Teu... É... Já vive da música, assim... Já parece assim que ela já é mais profissional... E... Eu gostei muito também da voz dela... Tá de parabéns, a Fernanda... Como as outras também... Mas... Em segundo lugar eu vou ficar com a Fernanda... Que canta muito bem... E... Presença de palco também conta... Mas... De voz, de voz mesmo... É... Eu vou ficar com a Hilary! Hilary! Mais uma votação! Pra ela! Doegnes! É com você, minha amiga! Fica à vontade! Se tornou fácil, né? Os companheiros já falaram... Eu gostaria de... De agradecer, rapaziada... O convite mais uma vez... E... A voz do povo e a voz de Deus! Mas quero dizer que todas as quatro saíram muito bem... Cantaram divinamente bem! O... 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 Segundo lugar... Segundo lugar... Segundo lugar... Os técnicos... Oxe, escolheram muito bem aí... Os... Os pupilos aí, né? Segundo lugar... Eu vou ficar com... Carol... Tá certo? Em primeiro lugar, né, rapaziada? A voz do povo e a voz do dedinho tem que andar na linha... Em primeiro lugar... É verdade... É? É Hilary... É Hilary... Passa um pedacinho aí... Enquanto o pessoal já vai somando tudinho agora, né? Para dar resultado final... É ela lá... Faz um trechinho dessa que você cantou aí... Sou? Vai lá... É... Agora vocês estão já somando tudo aí, né? Hilary... Out of the beat... 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que a vontade já ouviu Esse sonho não deve ter Que me lembra da minha vida Eu sei que me lembra da minha vida Eu sei que a vontade já ouviu Eu sei que a vontade já ouviu Eu desejo que a vontade já ouviu Eu sei que a vontade já ouviu Eu estou feliz por você 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 Eu estou feliz por você